Olha nos meus olhos Sou o teu cantor, teu rei e teu escravo Teu rio e tua estrada Vem comigo, meu amado amigo Essa noite clara de verão Seja sempre o meu melhor presente Seja tudo sempre como é É tudo que se quer Leve como o vento, quente como o sol Em paz, na claridade Sem medo e sem saudade Livre como o sol Alegre como a luz Tus desejos e fantasias Em plena harmonia Eu sou teu homem Sou teu pai, teu filho Sou aquele que te tem amor Sou teu pai, teu melhor amigo Vou contigo Vou contigo, seja onde for E onde eu estiver E onde eu estiver Enxergo Tá triste E onde eu estiver E onde eu estiver Eu estou te amo 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 Eu estou te amo